Em um campeonato de tiro curto, não existe espaço para o vacilo? Dos quatro times, dois se classificam para a primeira divisão. O Holanda começou melhor e abriu o placar com o Diogo. Mas a partida estava equilibrada. O CDC chegou perto do empate nessa cobrança de falta do Paulo. Daí parecia que o CDC ia esquentar o jogo, né? Só que não. Começou o chocolate holandês. Mas Rony fez o segundo no fim do primeiro tempo. Na etapa final, mais um do Holanda. De novo com o Rony. E que golaço, hein? Colocando por cima do goleiro José Carlos. Pouco depois, o Marinho teve a chance de marcar, mas ficou na trave. E quando a fase não está boa, meu amigo, no fim o CDC teve um pênalti. Paulo cobrou e deu nisso aí. E como sempre, pode piorar. O Holanda foi lá e fechou a conta com o Marinho. Holanda 4, CDC 0. Conseguimos estrear com o pé direito. Um grande jogo, um grande resultado, mas ainda temos dois jogos aí difíceis. A gente encontrou o time também muito bem posicionado, muito bem postado. Então, a nossa dificuldade foi na saída de bola. A gente não teve a saída de bola dos treinamentos que a gente teve lá. Então, essa foi a nossa dificuldade.